O controle! Ele fez isso com controle! Eu perdi tudo! Mas eu ganhei mais uma chance! Uma chance de consertar! Eu posso consertar o futuro! Eu queria recapitular demais voltando. Gente, acredita em mim! Nós já fizemos tudo isso! Mas desculpa se ir ao shopping não é o original, bastante pra você, Gambo. Ou que prefere nadar com uns golfinhos? Não, é que... Mãe, peraí, isso é uma opção. Eu mandei você parar de brincar com a janela! Eu não brinquei com a janela! Eu tava recapitulando! Tá bom, eu até brinquei, mas... Você não escuta falar com você como... Tentar pentear a casca de kiwi! Ah, agora eu sei por que a casca com os pelinhos. Isso vai custar uma fortuna! Você acha que dinheiro dá em árvore? Eu já vi isso, não tem como discutir. Vamos logo! Eu juro, Darwin, o Rob vai destruir todo mundo! Eu vi o futuro! Tá bom, então prova. Tá, pega um jogo na caixa de desconto. Corrida extrema de tratores. A crítica diz, um bom macete pro jogo. Esquerda, cima, cima, direita, cima, de volta pra loja em que comprou e peça um rainbow. Você viu o futuro mesmo, Gamble? Ih, e as coisas vão ficar... Não! O que você dizer pode mudar o futuro de um jeito terrível! É, mas o que você faz no presente já muda mesmo. Cara, você só tem que saber! Para! Eu me recuso a ouvir! Cara, você não tem ouvido, tá tampando as guerras. Não vai ouvir o futuro, mas também não vai viver pra ver se não respirar. Não, não! Agora prepare-se para perder seu irmão. Devíamos ter adotado algo com mais cérebro, como uma cenoura? Não! Dessa vez, não! Você come peça de carro velho? Não, não! Espera! O Rob tá mexendo com a sua batata? O Rob tá mexendo comigo! Isso! Ele... Gumball. Não sei, ele sumiu. Cuidado! Eu vou destruir você e todos os que você ama! Ele vai separar a mamãe e o papai! Sai da frente! Sai da frente! E agora é a hora de perder seu irmão! Não! É a sua hora de perder os seus! Só perder. Foi mal. Eu tive o dia inteiro pra pensar numa boa pra falar. Me dá isso aqui! Vamos comer umas rosquinhas. Ah, tanto faz. Mas eu... O que tá acontecendo? O quê? Minha acne voltou! Gumball! A merda barata! Fora! Ei! Gumball! O que tá acontecendo? Tudo começou um tempão atrás, quando o Rob... Resume, por favor! Controle! Menos resumido! Meu arqui-inemigo tentou destruir nossas vidas usando o controle universal mágico. O que a gente fez? Bom, a vida não vai mudar tanto pro papai. Normir o dia todo, engatinhar, botar coisas que não devia na boca... Não! O que a gente fez com o futuro? É verdade! Finge que meu braço é a linha do tempo, meu ombro é o passado e a minha mão é o futuro. A infância deles foi aqui e nós nascemos aqui. Mas agora que voltou no tempo, estamos aqui de novo. O que acontece com a gente? A gente desaparece. Exatamente. Parabéns! Essa foi uma demonstração muito boa. A parte do braço sumindo foi ótima. Temos que pegar o controle antes de sumir completamente. Mas é a mamãe e o papai! Mas o que eles fazem com a gente? Temos que pegar o controle antes de sumir completamente.